Olá papai viajando, a vizinha FF trazendo mais vídeo pra vocês, só quero avisar pra vocês que hoje retorna aí muitos vídeos por dia A galera tava sem fazer live e o que acontece? Não tem conteúdo né, mas agora tem Então ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho Fica com Deus, bopo, o vídeo tá insano Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar E rapaziada, recentemente o Igor X lançou o projeto de 4v4, então a maioria dos stream vai tá jogando aí E aí pra explicar pra vocês é como se fosse um ranqueado aí, só que em 4x4, beleza? E o time que mais se mutuar no mês aí vai tá ganhando premiações, troféu E o time é sorteado, assim como o ranqueado, entendeu? Aleatório É só vocês acompanhar a live também que vocês vão entender, mas é isso Vamos lá pro vídeo que o Tinova amassou nesse primeiro teste aí O bot dele vai vir até em japonês pra se brincar É, vou publicar, vou publicar Ai caralho, passou dois com a ZL Tem esquerda, 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 fui esquerda na base A ZL, tem que ter marcado Nice esse moleque Finalizado, finalizado, finalizado Boa, boa Tem um capinho qualquer Tem um, fui esquerda na, fui esquerda na, fui esquerda na, fui esquerda na base Fui esquerda, com a ZL da base, falta um VH, você sai daí Fudeu né, criança, você tem de ali? Não Chega aqui, Felipe, chega aqui, Felipe, chega aqui, Felipe, passa pra essa casa verde aqui Passa pra essa casa verde, você vai deitar ele Eu vou, se liga Entra, mano Só vai ser um pouco arriscado, mas Vai 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 Ele não vai abrir pra mim Ele tá vindo pra esquerda, ele tá vindo pra esquerda Ele é malandro Mas mano, passa, passa É agora ou nunca, é tipo, tá ligado? Ah, no último tiro Dei o B, caso ele dava saindo, tá, chama aí aonde, caralho Ah, é o Eagle, mano Ele rushou, rushou Haha, vai aonde? Pedra 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 Ele acertou, ele, Felipe Fala Chega aqui Dois pra frente aí Tô sem gelo, tô só com gelo só Tô bem embaixo aqui Dois esquerda, dei o B e um Dei capo no outro, deu B e dois Deu B e dois pra cima esquerda, tem um base Comigo, comigo que tem um, comigo que tem um Vou finalizar um Tem um base pra mim Aqui comigo, olha pra mim Olha pra mim Deu B e base, deu B e base Só vi esse Último direito, último direito Tá minhado, healou, healou um, healou um Passei Ô Luiz, Luiz Desce mirando, desce mirando, desce mirando Ponto gratuito, venha O lugar assim é bom demais, eu quero falar Embaixo tem, embaixo tem, embaixo tem caixa Tem embaixo, tem embaixo Tem embaixo Tem mais embaixo Caminhão, caminhão tem, caminhão tem Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Cuidado do BH Tem um cara em cima, ele tinha o branco Dois capos, dois capos no jogo branco, dois capos no jogo branco Deu B e Boa, boa, embaixo, embaixo, embaixo Max, tô mirando embaixo aqui Vem Luiz, vem Luiz Só vamos aqui em cima Caralho, o cara de baixo Deu bem, deu bem, deu bem Comigo, comigo, dá pra aqui Porra, pede pra tu não, cara Que isso Não vai de pé ali não, Luiz, cara Não, ninguém foi direito Ó, jogaram a direita da casa, direita da casa 1 Nossa, essa escala do Luiz Não, vem sem for direita Que que foi, Lipinho Mano, joga base aí, Luiz Tem no corredor, mano Eu nem fui ao corredor, mano Calma, vou pegar direito que vai vencer alguém em túnel Tem, 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 tem Túnel? Atrás da nossa base, atrás da nossa base Ai, vou descer Tem na escadinha, tem na escadinha da direita Tá, tá na direita aqui Opa Vai subir na nossa escada, tá ligado? Aqui nós subimos Calma, 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 calma Dois comigo Pô, eu pinei nele também 82 Aqui, OP aqui, VH 82 Obrigado, obrigada Comigo 1 1,B1, VH aí Quem é esse nerd, viado? Que o Cauê Porra, mira, na cabeça dele foi só subindo Subindo, subindo, VH, subindo Subindo Aham Ai X1, porra Tá naquela árvore ali, tá na árvore Ele pegou gelo, pegou gelo Pegou gelo, acho que no loot do Eagle Só um aneirinho Só um patinho Pula pra esquerda de novo, confia Mano, ele vai pular Ai, caralho Quebrou Que isso, mano É roupa do Liffin, fala Liffin Dois, capa, nenhum Eu acho que não contou É o marcado Passou 3 Passou 3 Não, um direita, um puro direita só E eu não gelo Aí tá no gelo ainda Dois, dois direita Passou ele, Liffin Eu passo, eu passo Mais de um, mais de um comigo Mais de um comigo Fui pinteando contigo Tem puro esquerda, puro esquerda Na casa comigo, bateu a mim Passa, tio Marquei um, pegue a esquerda, Luiz Esquerda, Luiz Cadê um, cadê um Boa Tem um puro esquerda, tem puro esquerda Tem puro esquerda comigo Cadê, cadê os caras? Caralho, entrar na casa Consegui grudar aqui, Luiz? Costa de vocês, Liffin Costa de vocês, Liffin Inverteu Olha o cara aí, Luiz Decapo num, decapo num, decapo num, decapo no outro Uns dois menos cem Uns dois menos cem Encostei, encostei, encostei Dois por um, dois por um, Vega Marcado um, tio Não, tá meado Dois por um, Vega Cheguei, Vega Cadê ele? Me deu o cabo Deu peito nele? Detei, detei, tio Um tiro, um tiro aqui Um tiro, um tiro, um tiro outro 170 Não vai salvar Mec, mec, mec Mec, mec Vigilo vermelho Menos 170 Não reloin Caralho, esse tipo Caralho, tá um tiro também Ai, mira na cabeça, mano Caralho Bo, boa, boa Cara, cheguei, um tiro, pega Mano, um tiro mesmo Não Meio, meio, meio 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 na pilaça e direita Avançando Dois capos, dois capos Um tiro, um tiro, na verdade Dois capos e um creio Eu não já aprentei parado Já relou, já relou Quebra o jogo, rola Vai virar dois de mil, eu acho Abriu, tio Não, dois comigo Dois aqui, dois aqui Não tem mais gel Não tem mais gel Eu tiro o leap marcado Eu recuei, recuei Tem na direita aqui, hein Deu B1 Boa, finalizando Deu de outro Boa, já tô finalizando Fui, fui, fui Direita aqui, ô VH Ah, ele strafou, velho Caralho, na cala Tem gel Ai, ai, pulou o peixeiro Boa, boa Boa, ele conseguiu fazer um gel torto Eu já vi essa cena já, lipinho Larga a mão Que isso, dá sense ignorante Quebrou meu colete O cara avançou aqui, direita Base esquerda, base esquerda, VH Um tiro, Thanos Dei capa no 1, dei capa no 1 Dei capa no 1 Dei capa na base esquerda Tá avançando aqui Entrou banheiro, hein, miado Mec, mec Bora, bora pra banheiro Deu B1, atrás da casa Deitei banheiro, deitei banheiro Deitei banheiro Deitei banheiro Esquerda base Mano, olha a bola cagada que o K1 me dá, mano Sai da casa Que time é esse, tem como pedir revanche? Revanche, revanche Vai fazer um ano Vai fazer um ano Pulei nele Amarelo, amarelo Estracou, mano Estracou aqui, ó O cara vai comer O cara vai comer aqui sem dó, mano Quebrou um dião, vega Não dá pra salvar Ah, quebrou de mais roupa Que não chegou meu ir pra lugar nenhum Tô trancado Puxa em mim Muita bagunça, muita bagunça Avançando aí, tio Matou, matou outra Não, voltou Meu Deus, vai virar anime Vou ligar com dois Cara, dois Voltando Essa é nossa Passou dois, passou dois, passou dois Desquenta aqui Três, três, três Três, trinta, boa, boa, boa Eita, porra Volta, volta, volta Não, porra Tá tudo fechado Só quebrou, né Comigo, como é que tem um É bom, não tem direito Será? Nossa, ela trampou tudo, mano Que isso Caramba É valendo cinco mil Jogaram nossa base 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 Tio nove, olha pra esquerda aqui Tio nove Zero gelo, Luiz Tem gelo aí? Tem ninguém Jogaram meio, jogaram meio Jogaram no L1 aqui Dois Dois esquerda Já me, já vi Dois esquerda Dois por esquerda Sim, sim Dois, dois Já me, já vi Ai, quase É os quatro, hein Quase Cuida a base deles, então Que pariu Socorro Jogo aí, vega O Thanos, um tiro O Thanos, um tiro Quero jogar um Quero jogar um Veteu o Thanos Nice, tô olhando esquerda Relaxa O meio, o meio, o meio Deitei Mais um meio, mais um meio Não sei, não sei Não tô vendo ninguém Nem uma cabeça A meio aqui, mais nada Deitei Boa Último, direita Direita, direita Meio da aberta, meio da aberta Não tem gelo Ah, não vai não Tá meco, só jogar Vai levar Macetada 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 Duvida Eu não paro 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 Youngting, você tá indo crazy Oh, não Oh, não Can't breathe in toxic skies Polo me